Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui do canal Tranquilidade, tranquilidade no esquilo Hoje nós iremos falar em alguns joguinhos aqui que a gente, a maioria das pessoas Não aguentam zerar mais de uma vez É um daquele tipo de jogos que você joga uma vez Você se sente satisfeito e você não pega pra dar uma rejogada de novo Tipo, não tem um fator replay gigante As vezes você pega, sei lá, anos depois que você jogou Mas a grande maioria não tem muito saco pra zerar esses jogos mais de uma vez Nós temos uma primeira parte desse vídeo aí que eu coloco mais jogos Então se não estiverem aqui, provavelmente eles estão lá E se você quiser concorrer a um Playstation 5 ou um Xbox Series X Acesse o primeiro link na descrição pra você saber como participar Confira as regras lá, só confirme se de fato você for ter certeza que vai participar Puxa aquele banquinho, senta aqui do nosso lado e vambora pro vídeo Começando com Red Dead Redemption 2 Um jogo que muita gente nem sequer conseguiu zerar Porque eu confesso que Red Dead é um jogo muito bom Ele vira ali a perfeiçãozinha É um negócio muito bem feito Mas ele tem um problema de ritmo De algumas coisas Que ele puxa tanto pro lado realista Que isso incomoda as vezes muitas pessoas E isso se torna um negócio meio maçante Muitos momentos de Red Dead realmente são bem lentos Principalmente quando você tem que acompanhar pessoas No acampamento que você anda igual uma lesma Realmente isso é um pouco irritante Mas em geral, cara, é um jogo com uma história maravilhosa Uns detalhes excelentes É um jogaço A gente cobriu ele aqui no canal bastante E foi um dos jogos meus que eu mais gostei de jogar Na geração passada Mas É um jogo que eu não me vejo Zerando ele de novo E olha que eu joguei E inserei ele no lançamento É um tipo de jogo que depois de 3 horas Você fica fazendo algumas coisas ainda Você fica procurando Pode fazer missões Tem coisas que você deixa pra trás pra fazer Mas Pegar e jogar desde o início Red Dead Redemption 2 É... Não rola, né? É bem difícil mesmo Primeiro que você não vai ter Muita mudança de gameplay Então não tem muito O porquê você rejogar a história dele de novo Tá? E segundo É que o jogo você acaba deixando pra fazer Né? Você enxuga ele Fazendo mais ou menos ali o conteúdo pós-game dele Né? Então você zera o jogo Você fica catando quest Você fica catando as coisas Você enxuga ele assim Você não precisa rejogar pra enxugar mais do jogo Você enxuga ele fazendo o que faltou Então eu acho que é um jogo que pouquíssima gente aí Teve paciência de zerar Mais de uma vez Né? Por esses dados Motivos aí Mas não se enganem Não é porque são jogos que as pessoas Não aguentam zerar mais de uma vez Que eles sejam ruins Eles apenas não te incentivam muito a isso The Long Nós temos aqui um jogo que é meio que irrefutável Você querer zerar mais de duas vezes Porque os próprios desenvolvedores falam Que é um jogo feito pra apenas uma gameplay Né? E o The Long Ele é um jogo que teve aí Ele ficou um pouco popular Com o fato de que você leva Quatrocentos dias reais Pra você zerar esse jogo Embora esse tempo seja Seja em teoria né Bem diminuído Ele ainda leva Dezenas de horas Pra você completar o jogo E o The Long Ele é um jogo feito Pra você jogar Em momentos Que você tá esperando Alguma coisa acontecer Ou que você Sei lá véi Tá Tá esperando fazer um download Numa internet meio lenta E aí você abre o The Long E aí você abre o The Long E você joga Porque aqui a gente tá Joga com o personagem Que tá esperando Né? Uma coisa acontecer Do jogo E durante esse tempo de espera Ele simplesmente não tem Muita coisa pra fazer Então você anda Pelo mapa Você fica andando Só que tudo é feito De uma forma Extremamente lenta Porque você não tem Pressa pra fazer nada Aqui no nível De história do jogo Então ele é um jogo Com uma pegada Totalmente diferente Do comum Que serve justamente Pra você andar Por ele Ver as coisas Do cenário Mexer nas coisas Mas que tudo Demora E demora demais Se você acha Que o que eu falei Do Red Dead Redemption Você andar no acampamento É lento Você não jogou The Long O jogo todo É o acampamento Do Red Dead Redemption Porque tudo É muito lento Pra se fazer aqui E com base nisso Você basicamente Faz tudo Que você quer Durante sua primeira Gameplay Você pode até Recomeçar um novo jogo Obviamente Mas você não vai ter Nada de novidade Então não é um jogo Que tem porquê De você recomeçar Pra jogar horas De um boneco Andando lento Pra caramba É mais ou menos Como os desenvolvedores falam É uma experiência Pra você ser experimentada Pelo menos uma vez só A não ser que depois de ano Você nem lembre mais Do jogo Aí você pega de novo Mas pra você Reserar Igual os Resident Evil Da vida Não rola Não tem como Outro jogo aqui Que muita gente Também nem zera Que inclusive É da mesma produtora É o GTA V Principalmente O San Andreas Eu nem coloco aqui Porque o San Andreas Ele tem um motivo Do que a pessoa joga Joga e rejoga ele Muitas vezes Embora muita gente Também não zere Né Mas o GTA V Ele é mais forte nisso Porque o GTA Ele é um tipo de jogo Que muita gente Simplesmente Entra pra jogar Às vezes Começa o modo história E não termina Vai Tacar o terror no mundo Lá Ficar brincando Usando cheezinhos Zoando Instalando mod Ou vai fazer O que o jogo tem De muito bom Quer dizer Pelo menos Muita gente gosta Que é O online Então muita gente Baixa o GTA Vai direto Zoar no online E acaba não jogando Por mais que você Pegue e zere o jogo Você não tem muito motivo Pra rejogar a história dele Então se você pegou E zerou Você não vai ficar Querendo zerar Uma segunda vez Você também Vai fazer o que o amiguinho Fez e não jogou Vai partir pro online Pra brincar E enxugar o máximo Do dinheiro que você tem Né Com esse jogo Então o GTA Ele tem esse efeito Ele tem um efeito Baixo de replay Né Por ser um jogo Muito massivo E você rejogar Ele não faz tanto sentido Assim Né A galera prefere Partir pro online Zão Dar uma zoeirada Lá É um jogo Que também Pouca gente Tem paciência De zerar Mais de uma vez Aí Né Não tem escolha Não tem nada Que mude absurdamente Na história O cara Não vai querer Zerar de novo Não É muito difícil Em anos Talvez Você não queira Rezerar O GTA V Outro jogo Outro jogo Que eu gosto Bastante Aqui É o Abzu Esse jogo Aqui Ele é um jogo Feito pra Ser um jogo Meio que Exploração E Como eu gosto De chamar Um jogo De Vislumbrar cenário Sabe É aquele jogo Que você mais Anda Tá ligado Quando você compra Uma placa de vídeo Nova E você fica Olha que cenário Bonito Que gráfico É basicamente isso Só que sem ter gráficos De última geração E sim Um gráfico Uma arte bonita Eu poderia dizer E é isso Que resume Abzu Eu acho É um jogo Que você nada Resolve alguns puzzles Você passa por cenário Diferentes Você tem ali Aquelas Cinematics Que você vai nadando Junto com os peixes Aí você fica olhando ao redor Você pega Na piruleta No ar Entra na água De novo Mergulha Naquele vasto oceano Isso é uma coisa Bonita Pra se ver É uma coisa Muito bonita Só que depois Que você termina É O que você vai fazer De novo aqui Você vai passar Pelos mesmos cenários Que você já viu E vislumbrou Então você meio que Não quer zerar de novo Abzu Você ganha até Uma seleção de capítulos Se eu não me engano Faz muita pro jogo Esse jogo Mas acho que você ganha Uma seleção de capítulos Você pode voltar A alguns capítulos Específicos Tem alguns coletáveis Que as pessoas Às vezes voltam Pra pegar A não ser que você Queira realmente platinar Muitos desses jogos Aqui inclusive Do vídeo Você só precisa De uma gameplay Pra platinar O que é o motivo Vou a menos do cara Rejogar Mas no Abzu Aí depois que você Vê tudo O jogo termina Você não tem Muita diferença Se você recomeçar Uma gameplay Pra ver se vai ter Alguma coisa nova Ou nada do tipo Porque não vai ter Então é um jogo Que você vai ter Que você vai ter Aquela experiência Ali de algumas horas Dele de gameplay E depois você Basicamente Deixa ele lá Sabe Você não vai jogar Mais tanto Assim E talvez Algum dia Pra relembrar É um efeito Que acontece com Journey também Esse tipo de jogo Mas que é um jogo Muito bonito também Eu gosto de Abzu Mas ele é um jogo Pra ser Experienciado Poderia dizer De certa forma De uma única vez Uma primeira vez Você já tá satisfeito Com o negócio aí E você não vai ficar Jogando over and over again Esse bagulho aí Porque você não vai ter Saco pra isso Né meu amigo E meus queridos Esse aqui é o vídeo Não esqueça de deixar Aqui nos comentários Jogos aí que vocês Não tiveram muita paciência De zerar Ou de terminar ele Mais de uma vez É isso Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popovs É nóis E fui